Luciano Carim, com certeza você já ouviu este nome aqui no esporte, né? No ano passado ele conquistou o terceiro lugar no Mundial de Fisiculturismo e em 2016 a meta é melhorar o lugar aí no pódio, né? Júlia Graminho, quem conta pra gente? Força, muita força. Ou como o próprio atleta prefere chamar, preparação. Afinal, são uma hora e meia de academia por dia. Oito horas de exercício na semana. Rotina em datas longe de campeonatos, viu? Porque quando as provas se aproximam, o tempo na academia fica ainda maior. E os pesos aumentam. Os exercícios variam. Peitos, braços, pernas, nenhum músculo pode ficar de fora. E também não é pra menos, afinal são 16 anos no esporte. E até o ano passado o atleta Luciano Carim estava federado na IFBB. Este ano os planos mudaram um pouco devido a um patrocínio. E agora o atleta passou a ser federado na Naba. Eu recebi uma proposta de um grande empresário lá na Espanha, onde ele assistiu a minha apresentação e eu acabei aceitando essa proposta dele. Então eu tô deixando a IFBB e tô entrando na federação da Naba. A primeira prova do atleta está marcada para 7 de maio em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E se ter foco é o primeiro grande quesito para ser um bom fisiculturista, nosso terceiro melhor do mundo tá mais que preparado. Faltam aproximadamente seis meses pro Mundial. E é só isso que o atleta almeja. Este ano aqui eu tô focando o Campeonato Mundial. Mas tem que passar pelo Campeonato Estadual, tem que passar pelo ser o melhor do Brasil de novo em 2016, pegar essa vaga que é pra ir pro Mundial. E se 2016 for igualzinho a 2015, tá tudo certo? 2015 foi o melhor ano pra mim, onde eu consegui me sagrar aí, tricampeão brasileiro. E sendo o melhor do Brasil, eu tive uma vaga pra disputar o Mundial, onde eu consegui ser o terceiro no Campeonato Mundial lá na Espanha. E alguém tem alguma dúvida de que ele não vai conseguir? Assim como eu destaquei na IFBB, eu acredito que conseguirei aí destacar pela Naba. Música 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 Música